A paz do Senhor Jesus Cristo Seja com todos O irmão Brana, na mensagem A união invisível da noiva de Cristo No parágrafo 61 Afirma O matrimônio É a instituição mais velha Do mundo O matrimônio foi Desempenhado Primeiro E instituído No jardim do Éden Livro de Gênesis Capítulo 2 Versículo 18 Deus disse Não é bom Que o homem Esteja só Far-lhe-ei uma difutura Como que esteja Diante dele Casamento é definido assim União voluntária De um homem E uma mulher Vejam bem União voluntária De um homem De um homem E uma mulher Ou seja A moça tem que casar Com aquele moço Não porque o pai Quer que ela case com ele Não porque a mãe Quer que ela case com ele O moço Tem que casar com aquela moça Não porque o seu pai Ou a sua mãe Quer que ele se case com ela A união é voluntária De um homem E uma mulher Nas condições Sancionadas Pelo direito De modo que se estabeleça Uma família legítima Só se estabelece Uma família Um casal Com filhos Quando a união É De um homem Com uma mulher O Senhor Jesus Reconhecendo A veracidade Histórica Acerca do Criacionismo Acerca de que A grande verdade Que Deus Criou O homem Afirmou em São Mateus Capítulo 19 Versículo 4 Ele porém Respondendo Disse-lhes Não tem deslido Que no princípio O Criador Os fez Macho E fêmea Isso é casamento Quando A união Acontece Entre Macho E fêmea O homossexualismo Muito embora Eles queiram Legitimar isso E enfiar isso Na goela Da sociedade A Bíblia Define isso Como Abominação Levítico Capítulo 18 Versículo 22 Com varão Não te deitarás Como se fosse Mulher A Abominação É Deus não mudou Seu conceito Deus não se Modernizou Deus não se Corrompeu Deus Aquele tempo Chamava O relacionamento De homem Com Homem De Abominação E ele Diz isso Até Hoje Em Levítico Capítulo 20 Versículo 13 Diz Quando um Homem Se deitar Com outro Homem Como se Fosse Mulher Ambos Cometeram Abominação Eu citei O Velho Testamento Agora Eu citarei Em Um Novo Testamento Romanos Capítulo 1 Versículo 27 E Semelhantemente Também Os Varões Deixando O Uso Natural Da Mulher Se Inflamaram Em Sua Sensualidade Uns Para Com Os Outros Varão Com Varão Cometendo Torpeza E Recebendo O Justo Castigo Varão Com Varão É Torpeza Mulher Com Mulher Também É Abominação É Lesbianismo O Relacionamento Legítimo É Um Homem E Uma Mulher Através Do Casamento O Casamento Legitima O Sexo O Sexo Fora Do Casamento É Pecado Aos Hebreus Capítulo 13 Versículo 4 Venerado Seja Entre Todos O Matrimônio O Leito Sem Mácula O Homem Só Vai Para A Cama Com Uma Mulher Sem Que Aquele Leito Seja Máculado Manchado É Se Os Dois São Marido E Mulher Na Conclusão Do Versículo Diz Pois Os Que Se Dão A Prostituição E A Os Adúlteros Deus Os Julgará Quando Um Casal De Jovens Podem Ser Os Dois Namorados Mas Mas Se Eles Vivem Como Se Fossem Marido e Mulher Isso Caracteriza Fornicação É o Sexo Pré Matrimonial Antes Do Casamento Se Se São Casados E Um dos Cônjuges Se Relaciona Com Outro O Relacionamento Extraconjugal É Adultério É Sujeira Aos Olhos De Deus Irmãos Irmãs Em Provérbios Capítulo 18 Versículo 22 Está Escrito O Que Acha Uma Mulher Acha Uma Coisa Boa E Alcançou Benevolência Do Senhor Agora É claro É quando Deus Prepara É quando Deus Prepara É quando Deus Aprova Aquele Relacionamento Mombrana Disse Na Mensagem A História Da Minha Vida Parágrafo 89 Depois Da Salvação A Melhor Coisa Que Deus Pode Dar Para Um Homem É Uma Esposa Quando Deus Dá É a Melhor Coisa Depois Da Salvação Para o Homem Uma Esposa Quando Não é Deus Que Dá Pode Ser um Detrimento Pode Ser um Problema Na Na vida Na vida Do Homem Foi Deus Que Deu Jezabel Para Acabe Não Claro Que Não Aquele Casamento Foi Abominável Foi Casamento Misto Crente Não Deve Casar-se Com Descrente Em Circunstância Nenhuma Na Segunda Carta Os Coríntios Capítulo 6 Versículo 14 Diz Não Vos Prendais Ao Jugo Desigual Com Os Infiéis Foi Deus Que Deu Dalila Para Sansão Claro Que Não Portanto Repito Na Mensagem A História Da Minha Vida Parágrafo 89 Depois Da Salvação A Melhor Coisa Que Deus Pode Dar Para Um Homem É Uma Esposa Moça Eu Quero Falar Com Você Um Pouquinho O Irmão Brana Na Mensagem A União Invisível Da Noiva No Parágrafo 68 Ele Fala A Cerca Da Mulher Ele Fala Que Que Uma Coisa Sagrada A Virgindade Da Mulher Que Ela Deve Guardá-la Exclusivamente Para O Homem Com Qual Ela Se Casará Paulo Paulo Não Falou Isso Em Relação A Igreja Falando Da Pureza Da Igreja Segundo A Carta Coríntios Capítulo 11 Versículo 2 Porque Estou Zeloso De Vós Com Zelo De Deus Pois Vos Tenho Preparado Para Vos Apresentar Como Uma Virgem Pura A Um Marido A Saber A Cristo Se A Moça Cai Em Uma Situação No Sexo Ilícito E Deixa De Ser Moça Deixa De Ser Virgem E Aparece Um Pretendente Que Deseja Casar Com Ela Ela Tendo Interesse Por Ele Antes De Se Casarem Ela Deve Confessar Para Ele O Que Sucedeu Com Ela Ela Tem Que Dizer A Ele As Suas Aventuras O Que Ela Fez E Que Portanto Ela Não É Mais Virgem Ele Pode Aceitá-la Ou Não Se Ele Aceitá-la Consciente Ele Nunca Terá Direito De Jogar Aquilo Na Sua Cara Em Uma Hora De Discussão Em Hora De Nervosismo Ah Quando Eu Casei Com Você Você Não Era Mais Ele Não Tem Esse Direito Ele Casou Sabendo Porém Se Ele Casa Sem Saber Isso É Sério Repito A União Invisível Da Noiva No Parágrafo 68 O Irmão Brana Fala Que Não Importa Se Ele Vive Com Ela Muito Tempo Se Ele Descobrir O Que Aconteceu Com Ela Ou Ela Chegar A Confessar Depois De Casado Ele Tem Direito De Repudiá-la E Casar-se Novamente A Fornicação É Uma Coisa Imunda Que o Senhor Vos Abençoe Nós Continuaremos Com Esse Importante Assunto Acerca De Casamento C